A Justiça do Ceará determinou que três construtoras paguem o aluguel de um advogado que deveria ter recebido um apartamento há mais de dois anos. Pelo Brasil, os problemas de clientes com empreiteiras são inúmeros. Só no Tribunal de Justiça de São Paulo, o número de ações contra essas empresas cresceu quase 3 mil por cento em seis anos. Denise tem de entregar o apartamento onde mora no dia 10 de dezembro. O novo imóvel que ela comprou no setor noroeste de Brasília está pronto, mas ainda não foi entregue pela construtora, que não conseguiu a liberação do abitse. Eu não tenho familiares aqui e eu vou para onde nessa altura do campeonato? O abitse autoriza o morador a ocupar um imóvel. A empresa João Fortes não obteve o documento porque construiu apartamentos de um quarto em uma área onde só são permitidos edifícios com apartamentos de dois quartos ou mais. A construtora alega que a norma só passou a valer em dezembro de 2010, sete meses depois de obter o alvará da obra. O embrólio foi parar na Justiça e o governo do Distrito Federal diz que não pode emitir o abitse enquanto o processo não for julgado. Muitas pessoas possivelmente estão pagando aluguéis porque esse é o primeiro imóvel e estão tendo uma série de danos materiais em razão disso. É necessário, claro, indenização é sempre uma forma de reparar um dano efetivamente comprovado. Mas há outros problemas. O relatório de impacto de trânsito, obrigatório para a liberação do imóvel, nunca foi realizado. São pessoas que assumiram compromisso, que estão entregando seus imóveis, imóveis alugados, pessoas que estão casando, que assumiram compromissos e que necessariamente precisam fazer uso daquilo que compraram, daquilo que adquiriram. A expansão do mercado imobiliário observada nos últimos anos fez aumentar também o número de ações judiciais contra as construtoras. Além de problemas nos processos de regularização dos imóveis, muitos proprietários reclamam de contratos abusivos que ferem os direitos dos consumidores. Luiz comprou um apartamento no valor de R$ 347 mil em janeiro do ano passado. Depois de pagar oito parcelas para a construtora, desistiu do negócio. Como previsto em contrato, ele esperava perder parte do dinheiro, mas tomou um susto quando foi fazer o destrato na sede da empresa. Uma moça que você apresentou como analista financeira também, ela virou um simples papel de recado para mim, anotou um valor de R$ 30 mil e falou isso que você nos deve. Este não é o primeiro problema entre construtoras e clientes. Na década de 90, 42 mil pessoas foram prejudicadas ao comprar imóveis da Incol, que vendia, mas não entregava os apartamentos. De acordo com o levantamento feito por este advogado, somente no Tribunal de Justiça de São Paulo, o número de processos contra construtoras subiu de R$ 142 mil em 2008 para R$ 3.800 em 2013. Desrespeitar a legislação, segundo ele, é vantajoso. E as empresas agem dessa forma porque, em regra, menos de 10% das pessoas lesadas vão buscar algum tipo de reparação judicial. Então, acaba sendo muito proveitoso para as empresas. Em nota, a João Fortes, Engenharia, informou que aguarda aprovação do relatório de impacto de trânsito, o RIT, para finalizar a emissão do Habitse. A empresa disse que em nenhum momento o RIT foi exigido pelos órgãos competentes e ressaltou que toda a documentação necessária já foi entregue ao governo do Distrito Federal. Luiz Flávio Gomes, boa noite. O problema com as construtoras não ocorre só na esfera pública, ocorre também com a pessoa, com o mais fraco, com aquele cliente direto. O que é preciso fazer nesse Brasil para moralizar essa área? William, boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, nossos telespectadores. Hoje, numa segunda, normalmente a gente está aqui na terça. Hoje tivemos que antecipar. Todo mundo vai saber por quê. No final do jornal. No final do jornal. Mas, Jô, é o seguinte, William, é um pouco de organização da sociedade, porque não é um problema com uma pessoa, é um problema coletivo, comum. E se é um problema coletivo, se a sociedade brasileira fosse bem organizada, ela iria em bloco para cima dessas construtoras. Mas, em bloco, bloco, todo mundo tinha que estar junto. Nós somos muito individualistas e aí não reclamamos aquilo que deve e muitas vezes vamos em juízo para pedir aquilo que a gente não tem direito. Mas, em suma, tem que agir em bloco. Isso é cidadania, desenvolvimento da nossa capacidade de fazer as coisas coletivamente. O direito sobre isso é muito claro. O direito, as regras jurídicas desse mundo são todas muito claras. Não tem dúvida do direito. Você é um consumidor, tem todo o direito de ser ressarcido. Porém, falta organização de todos que são vítimas desse verdadeiro estelionato coletivo. O Sérgio Falso, boa noite. O Maicon Kovacic aqui pelo Twitter. O governo fica como culpado quando as empreiteiras fazem imóveis irregulares e lucram com isso. Deveriam perder o CNPJ. Bem, não sei se deveriam perder o CNPJ. Eu acho que talvez seja um exagero. Ou deveria ficar impedida de anunciar os seus imóveis. Algum tipo de punição deveria estar prevista para este tipo de eventualidade, que não é tão ocasional assim. Aqui tem aqui várias... Acho que você fez essa ponderação no início aqui sobre a presença, a ausência do Marco Antônio Vila, da dupla Marco Antônio Vila e Aito Soares, virão amanhã. E eu explico no final do jornal por que tem essa ausência hoje. Agora, sobre esse assunto ainda, Luiz, como é que poderia... Esse atraso também, a construtora promete uma data e depois vai adiando, adiando, adiando. Esse atraso também dá para você entrar na justiça e cobrar por atraso da entrega do imóvel? Mas não há dúvida, porque o que se combina no contrato tem que ser cumprido. E se você não cumpre aquilo que está escrito, você tem que ser multado, sancionado. Então, sim, isso também pode. Agora, onde está o outro gargalo terrível dessa situação? Às vezes a pessoa até vai em juízo. Aí chega em juízo, eles demoram dois, três anos para resolver a justiça. Aí o cara diz, ah, não vou na justiça. Então, aí vai ficando tudo impune, a impunidade vai se somando, vai se somando. E aí vai ficando esse descalabro que nós estamos vendo aí. O Demival Silva, aqui pelo Facebook, essa notícia é boa. A empreiteira tem que se responsabilizar, sim, por despesas de aluguel do cliente que comprou e se planejou de acordo com o contrato que fez.